Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, a paz do Senhor esteja aí, irmãos, com cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos falar sobre aquilo que Deus abençoa, ninguém poderá amaldiçoar. Nós vamos falar hoje sobre um homem chamado Balaão e um rei chamado Balaque. Aleluia, glória a Deus, está lá em Números, louvado seja Deus, está lá em Números no capítulo 23, versículo 19. E você que tem a sua Bíblia, né? Depois nós vamos estar lendo também um versículo lá adiante. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Então vamos falar um pouquinho do Balaão. Balaão foi chamado por esse rei Balaque para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque ele estava temendo a esse povo. O exército de Deus, quando iria às batalhas, quando eles iam, quando eles se prontificavam, quando eles estavam na direção do Pai, eles não perdiam a batalha. O Senhor era com eles e o Senhor dava vitória para eles. Então, Balaque, esse rei, preocupado com o que estava acontecendo, sabendo que ele poderia perder a batalha, ele enviou os teus servos, ele enviou pessoas de confiança dele para que fossem se encontrar com o Balaão. E como sempre, aquele que quer fazer algo de mal ou aquele que quer algum benefício próprio, ele paga pelo serviço dos outros, paga pelo serviço que vai ser prestado para tal ação. Então, Balaque enviou até o Balaão ou prata e que poderia dar muito mais se Balaão fizesse aquilo que ele quisera. Mas ele não imaginava que o Deus que iria revelar e usar a boca de Balaão era o Deus que estava com aquele povo, que aonde eles iriam, venceriam. Enquanto Deus estava na batalha, enquanto Deus estava na direção de tudo, eles ganhavam a batalha. Ele não esperava por isso. Balaque achava que o ouro, que a prata, que tudo que dá comprando alguém, é certo da vitória. Mas quando nós temos um Deus, meu irmão, que luta por nós, um Deus que nos promete e cumpre, pode ser o maior rei aqui na terra. Não tem rei mais poderoso, não tem riqueza maior que esse Deus todo poderoso, o nosso Deus Jeová. Esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que fez o teu povo passar pelos rios do Jordão, o Rio Jordão. Esse Deus que foi aqui, que nós vamos ler agora. Aleluia! É o mesmo Deus que está contigo e está comigo nesta hora. O Deus poderoso que existe para nos dar a vitória. Vamos ler aí, meus irmãos, que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? é esse Deus que quando ele fala, quando ele promete, ele cumpre aquilo que prometeu. Ele não é homem para que minta. Por quê, irmão? Porque o homem é cheio de falhas. O homem não é perfeito, mas o nosso Deus ele é. Esse Deus poderoso que enviou o teu filho Jesus Cristo para nos dar vida, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar poder dos altos dos céus. É o mesmo Deus que falara com Balaão. Balaão, quando foi, atendeu o pedido de Balaque, aleluia, ele foi, glória a Deus, e Deus tentara falar de todas as maneiras para que ele não fizesse tal coisa. Mas, mesmo assim, Balaão se sujeitou, aceitou a compra dos seus serviços. O rei Balaque enviou muito ouro, muita prata, e convenceu Balaão de ir fazer o que ele queria. e chegando lá, o rei Balaque diz a Bíblia que edificou, aleluia, sete altares para que Balaão oferecesse holocausto ao nosso Deus, para que o nosso Deus todo poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que nunca perdeu uma batalha. é esse o Deus de quem eu estou falando. Ele ofereceu o holocausto, diz a Bíblia, que sete bezerros e sete carneiros, para que Deus viesse aceitar e se revelar a Balaão. Deus veio em espírito e falou com com Balaão. Só que Deus falara para Balaão o que Balaque não queria ouvir, meus irmãos, porque o nosso Deus, ele não é submetido ao homem, o homem sim, que é e deve ser submetido a esse Deus. nós somos criatura, o Criador é ele, irmãos, quem obedece ao Criador é a criatura, aleluia, é ele que fala, é ele que comanda, é ele que nos direciona, e é por isso que eu estou falando aqui para você, meu amigo ouvinte, desse Deus maravilhoso, que se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele nunca mentiu e nem mentirá, ele não se arrepende daquilo que ele promete, aleluia, glória a Deus, aleluia, e diz a Bíblia que Balaão esperando o Senhor falar com ele o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar para o rei Balaque, diz a Bíblia que o nosso Deus mandou perguntar a ele o que ele abençoa pode ser amaldiçoado de maneira alguma, de maneira alguma, e Balaão falara para Balaque, olha, tudo que ele me disser, tudo que ele mandar eu falar, conforme ele falar, conforme ele mandar, estarei fazendo, conforme está escrito aqui, lá adiante, no capítulo 24, versículo 13, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo do bem, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falarei, aleluia, e o que o Senhor mandara ele falar, para Balaque, que ele não poderia amaldiçoar a quem ele já havia abençoado, Balaque se irritou, Balaque se irritou muito, e falara para Balaão, mas eu estou te pagando, eu estou te dando isso, eu te ofereci riquezas, para você amaldiçoar este povo, e não abençoar, abençoá-lo, e você vem aqui, com estas palavras, abençoando o povo, que eu quero mal, eu quero dizer para você, meu amigo, e minha amiga, meu irmão, que está aí me ouvindo nesta hora, se alguém está tentando mal contra você, aquilo que Deus abençoou, se alguém está tentando oferecer qualquer holocausto, qualquer recompensa, para querer o seu mal, visto que Jesus, visto que o nosso Deus já abençoou, pode ter certeza que ele não vai conseguir, se o teu casamento foi abençoado por Deus, ninguém pode amaldiçoar, a não ser que você debrecha, a não ser que você deixa algo aberto para o inimigo entrar, como assim irmã Nadir? Dando lugar, dando lugar, como assim missionário? Não fazendo aquilo que agradará ao Senhor, se você tem o teu esposo, cuide dele, cuide da tua família, cuide dos teus filhos, se você tem uma empresa, trate bem os seus empregados, seus funcionários, busca no Senhor resposta para aquilo que está tentando fazer o mal, não vai atropelando, irmão, não vai fazendo de qualquer maneira, não, ouvinte, amigo ouvinte, faça o que é certo, faça o que é correto, aos olhos do Senhor, não se paga o bem com o mal, e nem o mal com o mal, Deus manda que nós venhamos ser bênção na vida de alguém, ah, mas fulano falou de mim, mas você vai falar dele também, ah, mas fulano me maltratou, você vai maltratar ele também, não, a Bíblia diz que nós devemos pagar o bem com o bem, e devemos pagar o mal com o bem, porque senão nós nos igualamos ao mal, aleluia, Balaão conhecia esse Deus de quem eu estou falando aqui, Balaão sabia do poder de Deus, mas ele se deixou levar pelas riquezas que lhe foram oferecidas, ele pensou nos bens materiais e esqueceu do Deus todo poderoso que é espiritual, daquele que promete e cumpre, então se você tem alguém querendo o seu mal, tem alguém pagando para fazer mal para você, continue na posição que o Senhor te chamou, continue acreditando nesse Deus maravilhoso, esse Jesus que tem algo para você e para mim, esse Jesus que deu a tua vida para nos salvar, então Balaão recebeu do Senhor as revelações que ele não deveria amaldiçoar e Deus mostrou para ele, fez com que ele contemplasse tudo que o povo de Israel tinha, tudo que ele deu para aquele povo, as bênçãos que ele abençoava aquele povo e aí Balaão falara não há como, não tem como, não posso desfazer um bem que o Deus todo poderoso fizera este povo e aí aquele rei ficou desapontado e tentou várias vezes oferecer mais holocausto mas não adiantaram, quanto mais ele oferecia mais Deus mostrava a sua benevolência, então eu quero dizer para você meu irmão nesta hora meu amigo continue fazendo aquilo que Deus te enviou te pediu colocaste em tuas mãos continue meus irmãos amigos fazendo o que é certo aos olhos do Pai porque aonde quer que você esteja não há quem possa lhe fazer mal ainda que receba bens ainda que receba riqueza mas nós nós temos um juiz nós temos um advogado nós temos um Deus que zela pela tua palavra receba em nome de Jesus estas palavras agora e continue na direção do Pai não faça o mal e nem se preocupe com quem está tentando lhe fazer mal porque este Deus que nos chamou este Deus que falara conosco é o mesmo Deus que agiu na vida de Balaão e falou através da vida dele para Talac não adianta ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa amém que Deus possa estar abençoando vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus para que Deus venha contemplar a tua necessidade nesta hora para que Deus venha derramar sobre nós tudo aquilo que ele tem preparado para nossa vida para nossa família Deus todo poderoso em nome de Jesus eu entrego esta pessoa que está ouvindo agora Pai que está vendo este vídeo agora eu entrego lá eu entrego a família eu entrego a parentela eu entrego a empresa eu entrego tudo Pai em tuas mãos eu me coloco meu Pai querido e amado na tua dispensação Pai para que o Senhor venha fazer de mim uma bênção na vida dos teus filhos Pai eu peço Senhor Pai querido e amado que abra porta Senhor que abra portas de emprego Senhor cura a enfermidade Senhor da Glória acalma o coração desta pessoa agora e repreenda todo o mal que estão tentando contra as nossas vidas as nossas famílias Senhor eu as entrego em tuas mãos santas aonde a minha voz chegar agora que o teu Espírito Santo reina neste lugar e liberte o Senhor esta pessoa que precisa de libertação precisa de cura tanto na alma quanto na carne Deus querido e Deus amado Deus de poder e glória que toda a timanha do inimigo contra a vida desta pessoa caia por terra agora que o teu sangue carmezim derrame derrame agora sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo em nome de Jesus que todo o mal saia toda a timanha tudo que estiver sendo arquitetado de mal contra as nossas vidas que caiam por terra agora em nome de Jesus Amém que Deus abençoe a todos você vai lá no meu canal irmão Nadir Azevedo missionária Nadir Azevedo tem outros vídeos que você possa estar usufruindo todos os vídeos tem oração que Jesus abençoe a tua vida dê o teu like teu joinha se inscreva para que eu possa estar fazendo mais vídeos fazendo ao vivo lá no YouTube eu preciso da instrução de cada um de vocês para eu estar dando continuidade a este trabalho e que o Senhor Jesus os abençoe nos abençoe e faça da nossa vida uma bênção para os demais fiquem na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus Amém 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 Amém